Bom dia! Existem duas maneiras de sonhar. Existe o sonhar acordado e o sonhar dormindo. O sonhar acordado é aquilo que você coloca na sua mente, é um desejo que você tem de realizar alguma coisa. Então você começa a se programar para você poder realizar aquele sonho. Você está acordado, você está pensando e você está programando a sua vida. E aí você se programa para que tudo aconteça de acordo com aquilo que você quer. Mas existe um sonhar que você está dormindo. Tem gente que já não sonha há muito tempo, nem acordado e nem dormindo. Porque está difícil de sonhar nessa vida. E quando sonha, tem pesadelo. E pesadelo ninguém quer ter. Porque, na verdade, a vida, se a gente não souber viver, a gente vive um pesadelo todos os dias. Porque a gente tem que se programar. Porque quando a gente não se programa, tudo o seu sonho, tudo aquilo que você quis colocar em prática, tudo aquilo que você deseja para a sua vida, você acaba transformando num pesadelo. Então, assim, o sonho dormindo. O sonho dormindo é uma coisa que você não sabe se você vai sonhar. Você, às vezes, fica anos sem sonhar com nada. Mas, de repente, você sonha com alguma coisa dormindo. E quando você acorda, quando o sonho é bom, quando você acorda, você fica procurando. Cadê? E você não acha. Porque foi um sonho dormindo. Agora, quando o sonho é ruim, você diz, Ai, graças a Deus, que bom que eu estava dormindo e eu acordei. Então, que você possa sonhar, mas que você venha sonhar algo, mas fazer por onde você alcançar. Fazer por onde? O sonho, ele acontece sim. O sonho acordado, ele acontece sim. Mas nós temos que confiar e acreditar em Deus. Porque os sonhos de Deus nas nossas vidas, jamais vão morrer. E quando a gente sonha e coloca Deus na frente, Deus realiza o sonho pra mim e pra você. Fique com essa reflexão. Que Deus abençoe o nosso dia. Beijinho.